Líder isolado, o Atlético de Madrid pode nesta rodada colocar fim a um jejum de 18 anos sem conquistar o campeonato espanhol. Os colchoneiros podem sagrar-se campeões com uma rodada de antecedência. Para isso, precisa vencer seu duelo contra o Málaga e torcer por um tropeço do Barcelona contra o Elche. Para o jogo no estádio Vicente Calderon, o técnico Diego Simeone não contará com o zagueiro uruguaio Diego Godin, que está suspenso. O Barcelona tenta superar a eliminação na Liga dos Campeões e a oscilação durante a Liga para brigar pelo título. Os catalães precisam da vitória contra o Elche e de um tropeço do Atlético contra o Málaga para, na última rodada, decidir o campeonato num confronto direto com os colchoneiros. Para o jogo contra o Elche, a única dúvida do técnico argentino Gerardo Martino é quanto à presença do meia-chave. O espanhol apresentou dores musculares durante a semana e não vem treinando nos últimos dias. Terceiro colocado, o Real Madrid, que apenas empatou contra o Valladolid no meio da semana, corre por fora da disputa pelo título. Para permanecerem vivos na disputa, os merengues precisam vencer o Celta de Vigo fora de casa e torcer para que os rivais percam. O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com o Di Maria, lesionado, e Cristiano Ronaldo ainda é dúvida. Considerado o melhor jogador do mundo, o Luso sentiu dores musculares na última partida e pode ser poupado por conta da final da Liga dos Campeões.